Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje chegando com uma aula nova aí para vocês, ainda dentro do nosso conteúdo de genética, hoje a gente vai falar do quadro de punê, tá? O quadro de punê, ou quadro de pinê, ou quadrado de punê, quadrado de pinê, tem alguns que chamam de chiqueirinho isso aí, né? O chiqueirinho, né? Enfim, o nome correto é quadro de punê, tá? Quadro de punê. Ele foi, recebeu esse nome, esse quadro de punê, justamente porque foi desenvolvido por uma pessoa chamada Reginaldo Punê, né? Então, por isso que essa técnica se chama quadro de punê, certo? Então, ela trata-se do quê? De uma tabela, né? Nada mais que uma tabelinha, que vai auxiliar a gente a fazer os devidos cruzamentos aí que a gente vem aprendendo até agora, tá? Até agora a gente não utilizou ele, justamente porque nós teríamos uma aula só sobre ele, e daqui para frente a gente vai começar a utilizar ele com mais frequência, tá bom? Lembra que nós sempre fazíamos os cruzamentos, no caso aqui, né? Dois organismos héteros e gotos sendo cruzados, e quais são os possíveis, a possível genótipo da sua prole, né? A gente sempre cruzava assim, né? Azão daqui, ou da forma assim, né? Azão com azão, azão com azinho, né? Azinho com azão, azinho com azinho, né? E aí, colocando aqui, na verdade, não dá errado, dá certo também. A única coisa que pode acontecer aqui é você se confundir um pouco, né? Principalmente se você não tem muita experiência em fazer isso aqui. Aí você pode, às vezes, se confundir, né? Sei lá, cruzar mais vezes do que deveria ser, não sei, né? E por isso surgiu, então, essa técnica aqui do quadro de punê, que foi desenvolvida pelo Reginaldi, tá? Que nada mais é do que um quadrinho, talvez muitos de vocês já viram esse quadrinho, né? Se chama quadro de punê. O que é o quadro de punê? São nove células, né? Ao total, né? Em conjunto de três colunas e três linhas, onde a gente vai colocar o que aqui? Nesse primeiro quadrinho aqui, vocês estão vendo que ele está dividido aqui no meio, né? Ou seja, nessa linha aqui, a gente vai colocar quem aqui? Os gametas formados pela fêmea, certo? E na coluna, a gente vai botar os possíveis gametas ou alelos formados pelo macho, tá? Se eu inverter isso aqui, não vai mudar nada, tá bom? A única questão é para você mesmo saber o que você está colocando aqui e quem que é o genótipo que você está colocando aqui, tá bom? Quem que é o cruzamento que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está cruzando, então, uma fêmea, azão, azão e estamos cruzando com o macho heterozigoto, azão, azinho, certo? E ao invés de nós fazer dessa maneira aqui, ó, nós vamos utilizar quem? O quadro de punê, tá? Então, já colocamos aqui, ó, o genótipo da fêmea, azão, azão ou seja, o que significa esse azão e esse azão na outra célula aqui? Quais são os gametas que esse indivíduo consegue produzir? Ou ele vai produzir um gameta azão ou ele vai produzir um outro gameta azão por isso azão, azão aqui, tá certo? São os dois gametas ou os dois alelos que ele vai produzir, tá bom? Esse outro organismo aqui, azão, azinho, ele vai produzir quem? Ele vai produzir ou um gameta azão ou ele vai produzir um gameta azinho e aí é o que nós representamos aqui, ó Em uma célula bota um gameta azão na outra célula eu vou colocar o azinho, certo? Feito isso aqui, a gente só vai cruzar, tá? Olhem nessa célula aqui agora Quem que nós vamos colocar aqui? Azão E aqui vem quem? O azão, certo? Azão, azão, é o primeiro filho, vamos dizer assim, desse cruzamento aqui Possível genótipo de um filho que eles... Se tivesse um filho esse cruzamento um possível genótipo seria azão, azão, tá? Essa outra célula aqui, azão daqui E daqui vem quem? O azão, ou seja, olhem aqui, ó Um azão veio de quem? Da mãe E o outro azão veio de quem? Do pai, certo? Sempre um da mãe, um do pai E aí você vai montando Esse aqui, ó, azão Da mãe e do pai veio o azinho Aqui da mãe veio o quê? O azão e o do pai veio o azinho Olha aí, ó, fechamos É a mesma coisa de fazer isso aqui Só que aqui não é mais fácil de fazer nesse quadradinho, né? Você se confundirá menos, tá? Lembre-se, sempre um gameta vem da mãe Um gameta vem do pai, tá bom? Sempre E aqui a gente tem a possível prole aqui, ó Tá bom? Sendo formada desse cruzamento aqui Ah, lembre, tá? Que nem eu falei Não importa se você colocou o macho aqui em cima E a fêmea aqui Indiferente, vai dar o mesmo resultado aqui, tá bom? Então, se nós analisar aqui a questão do genótipo Nós vamos ter o quê? 50% sendo o quê? Genótipo azão, azão Né? E temos 50% heterozigoto 50% azão, azinho Certinho? Bem tranquilo, né? Na verdade, isso aqui é mais questão de treinar Fazer testes e tal Mas bem tranquilo A gente vai utilizar o quadro de punê Não só aqui, né? Porque na primeira lei de Mendel A gente analisa o quê? Uma característica apenas, né? Ou seja, a gente tá utilizando um Né? Mas depois na segunda lei de Mendel A gente vai utilizar um pouquinho ele também E lá a gente vai utilizar mais células aqui, tá? Mas vamos deixar pra quando nós chegar lá Vamos aprender bem isso aqui primeiro Beleza? Então, nas linhas e nas colunas Na primeira a gente sempre coloca os Alelos ou os gametas, né? Possíveis que vão ser formados por cada indivíduo, certo? Olha aqui da fêmea Que era esse aqui E o macho que é esse aqui Os possíveis alelos são esses dois E daí você faz o cruzamento aqui Quem são esses caras aqui, ó? Esses caras aí são os O resultado Ou são a prole Desse cruzamento entre esses dois indivíduos aqui Tá bom? Beleza? Entenderam aqui Vamos treinar um pouquinho aqui Na questão prática, tá? Aqui é como a probabilidade, tá? Lembra da probabilidade que eu falei? Tem o conceito? Tem Mas ele é bem pouco, né? Ele é mais algo prático do que teórico, tá? E aqui também é a mesma situação Coloquei dois exemplos Pra gente dar uma trabalhada nisso aqui, tá? E pra ver se a gente consegue Entrar no ritmo aí do Quadro de Puné, tá? Vamos lá Número 1 Exemplo número 1 Sabemos que o albinismo É uma doença causada por um distúrbio genético De caráter Recessivo, tá? Recessivo Vamos anotar aqui Então, se ele é recessivo Vamos dizer que é o azão Vamos trabalhar com a letra A, beleza? A característica de albinismo Então, se ele é de caráter recessivo Azinho, azinho vai ser o quê? Albino, certo? Ou seja, ele vai ter a doença, tá bom? Então, azinho, azinho Ele é albino Agora, se ele for azão Azão Ou azão, azinho Ele não Não albino Certo? Entenderam o que está escrito aqui? Então, é um distúrbio genético De caráter recessivo Então, precisa ser recessivo Para apresentar o albinismo Tá bom? Então, se ele for homozigoto Dominante Ou heterozigoto Ele não vai ter o albinismo Tá bom? Quais são os possíveis genótipos E fenótipos da prole? De um casal formado por um homem heterozigoto Vamos anotar o cruzamento aqui Então, o homem heterozigoto É azão, azinho, certo? Isso é heterozigoto Então, o homem tem albinismo? Não, ele é normal Ele é tranquilo Ele é portador apenas O gene do albinismo está aqui Escondidinho ali Tá bom? Então, o homem heterozigoto E uma mulher albina Se a mulher é albina Ela é de que tipo de genótipo aqui? Homozigoto Recessivo, né? Aqui, ó Azinho Azinho Certo? Beleza? Então, o nosso cruzamento Vai ser entre um heterozigoto E um homozigoto recessivo Vamos montar o quadradinho aqui, ó Aqui Olha aqui, ó Montamos Três E três Tá? E aí, aqui Esse primeiro aqui Você divide Vamos, tanto faz Aonde que a gente vai colocar O macho Ou a fêmea Se é na coluna Ou na linha Aqui vamos usar, então A fêmea E aqui vamos usar o macho Né? Esse aqui é o macho E esse aqui é a fêmea Então, a fêmea Azinho Azinho E o macho é Azão Azinho Beleza? Montado o quadradinho Agora é só fazer o Cruzamento Então, nesse primeiro indivíduo aqui Vai ser o que? Azinho ou Azão Ou seja, sempre escrevemos o O dominante na frente Então, vai ficar Azão Azinho Esse aqui Azão Azinho Esse aqui Azinho Azinho E esse aqui Azinho Azinho Certo? Se nós pensarmos aqui agora Para responder Vocês entenderam aqui, então Essa questão aqui do quadro De punê Vejam a facilidade Que é até para você Observar a prole Né? A prole é essa aqui Né? São esses Essas quatro possibilidades Aí de ocorrência Tá bom? Se nós for pensar agora no restante Aqui da questão Que ele está falando aqui Quais são os possíveis Genótipos E fenótipos da prole Né? Agora fica muito tranquilo E muito fácil, né? Vamos pensar aqui no genótipo Quais são os possíveis Genótipos Dessa prole Aqui Um heterozigoto O outro heterozigoto Um homozigoto recessivo E um homozigoto recessivo Aqui também Qual que é os possíveis Genótipos? Nós vamos ter Azão Azinho Com cinquenta por cento Né? Ou se nós fôssemos pensar Primeiro Em fração Nós já vínhamos pensando aí Um Dois em quantos? Dois em Cada Quatro, né? Não é dois Em quatro possíveis Ó Tão vendo? Dois Dividido por quatro Não vai dar zero vírgula cinco Multiplicando isso por cem Não vai dar cinquenta por cento Então Cinquenta por cento Vai ser Heterozigoto E Azinho Azinho É outra possibilidade De acontecer aqui De genótipo, né? Ou vai ser Azão Azinho Ou vai ser Azinho Azinho Não tem outra possibilidade aqui De acontecer nada aqui Tá bom? Também vai ser quantos? Um Dois Em cada Quatro Dois em cada Quatro Que vai dar cinquenta por cento Ou seja Genótipo Cinquenta por cento Azão Azinho E cinquenta por cento Azinho Azinho Beleza? E agora de fenótipo E agora de fenótipo Fenótipo é aquilo que a gente consegue observar O que nós estamos observando aqui? Tamanho de cabelo Tamanho de perna O que é? Nós estamos falando de que aqui? De albinismo Certo? Então o que nós vamos julgar o fenótipo aqui? Se ele é albino Ou não albino Beleza? Isso é o que nós estamos observando de fenótipo Tá bom? Então vamos colocar aqui albino Quantos são albino aqui? Observem aqui o que nós fizemos aqui Albino Azinho Azinho Vamos zigoto Recessivo Certo? Quantos aqui são albino? Um Dois Dois em cada quanto? Dois em quatro Que são possíveis, né? Então dois em quatro São albinos Ou seja Cinquenta por cento Da prole Terá a probabilidade de ser Albino Num cruzamento entre esses dois indivíduos aqui Tá? E não albino Quantos são não albinos aqui? O não albino condiciona a presença de um alelo dominante aqui Né? E aqui a gente tem dois Dois em cada quantos possíveis? Em cada quatro Então dois em cada quatro São sadios São não albinos Não vão apresentar o albinismo Tá? Então são Cinquenta por cento aqui também E nós responderíamos a nossa questão Tá bom? Entenderam? O quadradinho Então ele ajuda muito Né? Ele facilita um pouquinho O teu entendimento Eu acho que assim também dá certo? Dá certo sim Né? Mas ele é possível Passível de Você Se confundir Né? Você Talvez não tenha muita experiência aqui E acaba não visualizando direito Né? Esse aqui não tem erro Né? Você montou aqui Não tem erro Botou o macho aqui E a fêmea aqui É só você cruzar Conforme aparece o cruzamento Aqui Né? Então fica bem tranquilo Pra você Montar Tá bom? Beleza? Esse aqui entendido Então Aqui eu coloquei mais alguns exemplos Aleatórios Né? Ah Cruzamento sem Uma especificação Sem pedir Genótipo e fenótipo Né? Mas Apenas pra gente treinar O que a gente tá estudando agora Que é o quadrado de punê Tá bom? Em um cruzamento Azinho Azinho Com azinho Azão Azinho Como que a gente montaria o quadro de punê? Tá? Então aqui a gente tem dois héteros e gotos Né? Então o quadrinho de punê Pra uma característica Ele sempre vai ter Nove células Né? Nove células Três colunas e três linhas Essa primeira aqui Né? Você não precisa ficar toda hora especificando aqui Pra te falar a verdade Né? Pra você ir mais rápido Mas Né? Pra gente seguir aqui um raciocínio Vamos colocar o macho e a fêmea Tá? Macho e fêmea Vamos supor que sempre o primeiro Que vai ser o macho e a fêmea Né? Ela pode gerar um gameta Azão Vamos descrever aqui Ou ele pode gerar um gameta Azinho Né? Então voltamos aqui E agora é só Fazermos o cruzamento Né? Nessa primeira célula aqui Vai vir um azão aqui E vai vir um azão ali Nessa segunda vai vir um azão daqui E vai vir um azinho daqui Esse aqui Azão Sempre o dominante na frente Tá? E azinho Azinho e azinho Olha que legal Fechamos aqui Então a possível prole Vai ser o que? Um homozigoto dominante Dois héterozigotos E um homozigoto recessivo Esse seria o nosso possível genótipo O nosso possível genótipo da prole Certo? Se nós determinássemos algum fenótipo Com relação a esses alelos Aí a gente poderia também definir o fenótipo Mas a nossa intenção aqui É que você consiga trabalhar bem Com o quadrinho de punê Tá bom? Beleza? Aqui tem um outro cruzamento Né? Pesão, pesão Com pesão, pezinho Tá? Lembra que eu falei Que essa letra Que você está utilizando aqui Não importa muito O que você está utilizando Desde que você saiba O que significa o P aqui Se eu estou trabalhando com albinismo Eu defino que albinismo é o P Beleza? Então eu vou trabalhar com o P Eu sei o que é Tá bom? Então indiferente a letra Que você está utilizando Vamos montar o quadrinho de novo aqui Sempre com Na primeira lei de Mendel Que a gente vai trabalhar com Nove células São nove células aqui Esse primeiro aqui A gente coloca aqui Então A fêmea E o macho O macho então aqui P Pesão, pesão Pesão, pesão E a fêmea aqui Ela pode gerar Ou pesão Ou Pesinho Tá certo? E agora Só cruzar Esse primeiro Representante Desse Desse cruzamento Vai ser Pesão Que veio daqui O outro pesão Dali Certo? Esse aqui O pesão daqui E o pesinho Veio daqui Um do pai Um da mãe Essa outra célula aqui Esse outro representante Um pesão daqui O outro pesão daqui E esse representante aqui Pesão E o pesinho aqui Certo? O que nós teríamos aqui De genótipo, né? Nós teríamos dois Dois indivíduos aqui Pomos e gotos Dominante E nós teríamos dois Indivíduos héteros e gotos Aqui Certinho? Beleza? E vamos para O nosso último aqui Que é Também Montagem do quadrinho Né? Sempre pensando com Nove células, né? Ou seja Três linhas e três colunas Tá bom? Fêmea E macho Como eu falei para vocês Indiferente de eu fazer Fêmea e macho aqui Eu posso inverter aqui Que não vai mudar nada Tá bom? Não vai mudar nada O que tu não pode fazer É errada Na hora de colocar aqui Os Os alelos aqui Os gametas Produzidos, né? Por exemplo O macho aqui Ele pode produzir o que? Besão E o outro aqui É quem? Bezinho Se eu colocar Besão aqui Eu errei, né? Porque o outro Alelo aqui Que ele produz É quem? Besinho Beleza? A fêmea Ela produz que tipo De alelo De gameta Ela vai produzir o Besinho Opa, olha aí Eu já ia errar Isso aí Besinho E o outro aqui É o outro ali O outro que ele produz É o Besinho também Besinho Besinho Aqui também O besão Tá aqui E o besinho Tá lá embaixo Certinho? E aí a gente vai fazer Os cruzamentos aqui A gente vai ter Quem aqui? Besão Besinho Esse cidadão aqui Vai ser o que? Besão Que veio daqui E besinho Que veio dali Esse aqui embaixo Vai ser o que? Besinho daqui Besinho daqui E esse último aqui Besinho e Besinho Certo? Então nós vamos ter Esses indivíduos aqui Formados Tá? Então se for pensar O genótipo Dessa prole aqui Nós teríamos Besão Besinho Dois Em cada quatro Besão Besinho Eu tenho dois Em quatro Possíveis Então dois Em quatro Que seriam Cinquenta por cento De probabilidade Desse genótipo Ocorrer E o besinho Besinho Também Dois em Quatro Dois em cada Quatro possíveis Aqui Que também daria Cinquenta por cento Certo? Entenderam isso aí? Bem tranquilo O quadrinho de Punet Tá bom? Mas ele é simples Mas ele auxilia Você a Fazer esses cruzamentos Aí Se você tem um pouco De dificuldade Pra trabalhar De outras maneiras Aí Tá bom? Pessoal Então a aula Sobre o quadro de Punet Era isso aí Chegamos ao final Dela aqui Espero aí Que vocês tenham Compreendido ele Como eu falei Lá no início Dessa nossa aula Ele é muito simples Mas ele tem uma utilidade Muito grande Dentro da Genética Tá? Então É muito importante Você aprender Trabalhar com ele Conhecer ele E Saber que o nome dele É quadro de Punet Ou quadro de Pinet Né? E que algumas pessoas Chamam de Chiqueirinho Né? Eu acho meio estranho Meio feio Né? Chamar de Chiqueirinho Eu prefiro chamar Quadro de Punet Né? Ou quadro de Pinet Né? Que é mais bonitinho De se falar Importante mesmo É você Saber Executar Ele aqui no papel Tá? Tirar informações Do Do teu problema E colocar ele aqui Pra você poder Fazer Esses cruzamentos Aí Tá bom? Forte abraço Pra vocês aí Boa semana Bons estudos Tá? Fiquem bem E até a nossa próxima aula Aí Fiquem bem 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 Obrigado.